Eu sou Dejani, sou professora e tive a oportunidade de participar do curso do professor Wallace Lima e tive uma experiência bastante interessante, entre outras, com relação ao que foi passado pelo professor e tive a experiência do sabonete quântico, comigo e com a pessoa da minha casa também. Eu acordei com dores, achei que não poderia nem participar hoje e usei o sabonete no lugar que estava sentindo dor no joelho. E passei o dia tranquilo, bem, sem problema nenhum. E com relação a outra pessoa da minha casa, ela estava com problema no braço, que vai fazer ressonância e eu dei para usar o sabonete e ela está se movendo o braço normalmente.